Mas tudo leva a crer que foi legítima defesa, né? Se eles pediram ali, como descreve bem o boletim de ocorrência, eles pediram pra que ele se rendesse, pra que deixasse as armas, e eles foram recebidos a tiros, né? Não tiveram outra alternativa a disparar em direção a ele, até que ele parasse, até que ele cessasse, né? Agora segue o procedimento de prática, vai ser analisado isso, provavelmente essa questão vai ficar lá na delegacia de Águas Lindas, né? A gente sabe que tem pelo menos outros oito inquéritos, sabemos da família Vidal, que deve ficar na delegacia de Ceilândia, né? Da região do Distrito Federal. E aí tem a expectativa também de que talvez pudesse concentrar tudo isso aqui na Secretaria de Segurança Pública, o que até então ainda não foi confirmado. Por enquanto a gente tem essa informação que deve seguir mesmo, seguir os trâmites legais, esses policiais na verdade estão sendo tratados aí como heróis, e deve seguir o curso normal mesmo do inquérito.